Tempo de gravação aí Fabiano, aí é o tempo de jogo 10 minutos 1 minuto 1 minuto Perdi toda a emoção dos caras Salva Salva a fita aí É, dá um rec Salva para a praia de levar E aí Valeu Boa Fui te acompanhando Fiquei com medo de atirar em ti Na verdade o Bianchi apareceu ali Eu atirei e rio Agora que ele me viu Eu vi que tu chegou na casa Eu vi que tu recorri e eu entrei Aí no que tu entrou eu comecei a na real Vim pra cá Vamos trocar os lados só É? Não, só pra ir rápido Traga os lados só É, eu veio? Não Ele me deu Tem que morrer ali embaixo Tadinha colado Meu vídeo chegou, velho Eu ia cutucar, mas daí tu voltou Tu passou, né? Na primeira vez Tu passou da casa ali, né? Eu não ia entrar na casa Eu ia só ir do lado Daí quando eu fiz assim com o braço Não, o Pedro falou Não, o cara tá na casa Porra, eu tô na casa Não tem como o cara tá na casa Eu vi o cara descer correndo, velho Ó Foda Foda, né? Você viu bem na hora que eu pulei no buraco, tá ligado? O Red Dog mais arradinho, né? Não tô usando? E aí, bora? Mas usa, meu Deixa ele bem fraquinho Deixa ele mais fraquinho Só um ou não que ele ligar Vai, eu errei o pé ali na trincheira na hora de correr Eu vi, cara Vai, esse merda vai cair Conseguiu, meu? Motor preso, cara Tá, mas com a tua bateria Com a minha bateria Tá Vamos Corre lá pro outro lado Levanta, levanta Essa preta aí mesmo Essa preta aí mesmo Levanta aí Essa aí mesmo Essa tela mesmo Aí mesmo Ah, meu Deus, não entendi Vai lá pra lá, vai pra lá Tá parecendo legal, imagina? É, mas de perto Hã? De perto Mas, mas socota Quem é que vai embaixo, Dio? Quem é que vai em cima, Dio? Quem é que vai em cima? Quem é que vai no meio, Pedro? Quem é que vai no meio Eu quero que o teu ouvido tá tudo sujo Você vê a plantação É a plantação de abóbora Eu não tenho apito comigo Pode Fuga, buga, 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 buga Fuga, buga Vou atirar em ti, Jess Fuga, buga, buga Ai, é da puta Ai, é da puta Fuga, buga, buga, buga Tworka Pegas Tempo Fuga Fuga Tem visão de alguma coisa? Não Eu sei que tem gente na casa ali do madeiro Não é atrás pelo menos É atrás da casa Atrás você tem visão, eu não tô vendo Ah, tem um lá na linha de trás Perto da outra casa de madeira, lá no fundo É dentro da trincheira Depois da trincheira? É dentro da trincheira Tá lá Minus um É dentro da trincheira É dentro da trincheira Calma, mano. Perda. Cortou! Calma, no gordinho. Tanto colete pra acertar, acerta no gordinho sempre. Aaaa, mortu! Mortu, Petro! Da vizual, Petro! Un minut! Un minut! Un minut! Un minut! On ovo. Tira-nya! Tá bom? Tá quente! É Brasil? Sorrisão do mal E eu sabia que o Java estava se derrubando Tem que tirar foto isso aí Eu estou com a minha máquina lá Vamos virar? Só mais um e vamos comer Porra cara Almoço foi light hoje Almoço foi light hoje Tem só uma folha A minha estava esquisita É o primo? Só deixa as armas apontadas para baixo Para eu tirar o óculos Caralho velho